A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vicky! Vicky! Tem algo de errado com ela. Nem sei onde fica o hospital mais próximo. Você não merece nada. Amor, compaixão, amizade. Ai, meu Deus. Nunca mereceu. Aproveite sua noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL